Nossa, que mala bonita a franzinha! Nossa, os redes da estrada mesmo! Gente, vocês sabem que eu sou assim... Quanta coisa linda! Meu Deus! Pronto! Uma slime pronta! Nossa, essa ficou bonita, hein? Olha só! Agora eu vou fazer várias slimes! Eu não sei onde as meninas foram, mas saíram por aí e não falaram nada pra mim! Então, eu vou aproveitar e fazer slime! Aquele parquinho foi muito divertido, né, Franzinha? Foi mesmo, Bianquinha! A gente se divertiu muito! Sim! Só que, Franzinha, eu tô ficando muito irritada, sabe? Ué! Mas por que, Bianquinha, você tá irritada? Eu não fiz nada pra você não, né? Você não ficou irritada porque eu balanguei você forte, né? Não, Franzinha! Você é a minha melhor amiga! Você acha que eu vou ficar brava porque você me balangou forte? Lógico que não, né, Der? Ué! Mas por que então que você tá brava? O que foi que aconteceu? Fala pra mim! É porque, Franzinha, eu era uma princesa! Eu tinha tudo! E agora eu pareço até uma estranha! Eu não tenho nada mais! Ué, Bianquinha, como assim? Você não era uma princesa! Você é uma princesa! Verdade, Franzinha! O meu pai não lembra de mim! Só que as outras pessoas lembram! Você me deu uma ótima ideia! É? Oxe, Bianquinha! Mas eu não falei nada! Eu só falei que você é uma princesa! Franzinha, olha, para pra pensar! Você me disse que eu sou uma princesa! E eu tinha até esquecido disso! Me empresta o celular, por favor! Ô, Bianquinha, sim! Parece que você bateu com a cabeça, né? O que tem ser princesa com o celular? Franzinha, só me empresta o celular! Que você vai ver o que eu vou fazer! Tá! Tá bom, né? Hum... Como que era o número dele mesmo? Pensa, Bianquinha, pensa! Lembrei! Lembrou do que, Bianquinha? Ah, quer saber? Deixa quieto! Faz aí o que você tá fazendo! Eu lembrei do número do Edson! Hum... Do Edson! Quem que é Edson? Atende, atende! Alô? Quem é? Como você tem meu número aqui da realeza? Oi, Edson! Oi, Edson! Tudo bem? Princesa Bianquinha! É você! Eu não acredito! Ô, Edson! Eu tô aqui na casa da Franzinha! Tem como você trazer as minhas coisas pra mim? Tá, tá bom, princesa! Claro que eu levo! Mas assim, tem que ser escondido, sabe? Porque o seu pai deu a louca nele! Ele esqueceu quem é você! Sim! Uma bruxa chamada Clotilde! Você lembra quem que é ela? Claro, claro! Aquela bruxa maldita! Ela fugiu da prisão! E ela fez uma magia que o meu pai esqueceu que ele é meu pai! Ai, que raiva! Tá bom! Vamos fazer assim! Eu já pesquisei onde que ela morre, assim o endereço! Eu vou deixar a mala do lado da casa dela, tá? Pra eles não perceberem! Porque você sabe, sempre tem alguém vigiando, né? Tá bom, tá bom, Madison! Daí, quando você chegar, você faz um sinal! Tipo um barulho de cachorro! Tá, tá! Eu sei fazer um! Ó, ó, ó! Pode ser esse? Pode! Então tá bom! Tchau, Edson! Tchau! Pronto, Franzinha! Eu já falei com o Edson e ele vai vir aqui pra trazer as minhas coisas! Ah, sim, Bianquinha! Agora eu sei quem é o Edson! Ele é um amigo seu lá do seu reino, né? Toma, Franzinha, seu celular! Só que, quando chegar as minhas coisas, você vai ver! Lá tem uma coisa que eu acho que você nunca, nunca viu na sua vida! É muito bonito aquilo lá! E vale muito, muito, muito dinheiro! Só existe uma no mundo inteiro! Meu Deus, Bianquinha! Como assim? Uma coisa tão incrível dessa! Fala logo pra mim! Você me deixa curiosa! Sim, Bianquinha! Fala logo pra mim! É, surpresa, Franzinha! Mas, agora, vamos lá fazer slime? Vamos lá fazer slime! Vamos lá fazer slime! Claro que sim, Bianquinha! Agora vamos! Lá tá cheio de cola pra gente fazer slime! Vamos! Oxi! Oxi! Você não disse que tinha um monte de cola, Franzinha? Mas tinha um monte de cola, Bianquinha! E olha só, tá vazia! Oh, meu Deus! O que que aconteceu, Franzinha? Não sei! Vamos lá perguntar pro izinho o que foi que aconteceu aqui, né? Então vamos lá, Franzinha! Ué, cadê o izinho, Franzinha? Ai, não sei onde esse menino se meteu! Nem eu! O izinho! Tô! Tô aqui em cima! Aqui! Na sacada! Fazendo slime! Fazendo slime! Fazendo slime! Fazendo slime? Fazendo slime? Então quer dizer que o senhor izinho tá fazendo slime sem esperar a gente! Nossa senhora, hein, Luizinho! E esse monte de slime aí? Então, assim, eu aproveitei que vocês saíram, não tinha nada pra eu fazer, aí eu comecei a fazer slime. Ô, ô, oi, senhor, você fez tudo isso de slime. Sim, eu guardei mais um pouco lá embaixo, porque tava cheio, você sabe? Mas você sabe como eu gosto de fazer slime, né? Luizinho, pergunta pra ele, Bianquinha, como é que ele fez esse monte de slime? Como que você fez esse tanto de slime, Luizinho? É, eu sei, eu sou rápido, enquanto vocês saíram, eu fiz um monte. Não tô falando disso, eu tô falando da escola. Ah, eu usei todas. Luizinho, o que que é coisa que carrega as minhas energias? E agora, como que a gente vai fazer slime sem cola? Vocês sabem que eu não tinha pensado nisso. Ah, desculpa, gente, eu não, eu usei... Nossa, eu usei, e agora? Tudo vazio, tudo vazio. Tá, mas se você pegar aqui, ó, e virar bem, bem mesmo, bem assim, não sai nada. Não sai nada, Luizinho! Luizinho! E agora, Luizinho, se a bruxa aparecer, como que eu vou lançar os meus feitiços nela? Ah, quando a bruxa aparecer, aí, 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 aí você, a Fresinha te ajuda, velho. Eu, Luizinho, o que que eu vou fazer? Ah, não sei, não sei, gente, vocês estão... Eu fico desesperado. Luizinho! Ah, não fez nada. Ele ainda faz arte ainda, esse menino. Olha só, Luizinho! Gente, para de brigar com eu. Tá bom, Luizinho, eu não vou brigar com você, porque você não pensa direito nas coisas. Mas e se a bruxa aparecer, Luizinho, o que que nós vamos fazer? O Edson chegou com as minhas coisas! Pera, o que que é, Edson? Que coisa assim? Eu tô ouvindo barulho de um cachorro. Pera, deixa eu falar aqui, gente, o Isinho sabe até a história, né, então eu vou contar pra ele. O Isinho, Edson, é um amiguinho da Bianca, lá do reino dela. Ela pegou meu celular e ligou pra ele, pra ele trazer as coisas dela. E esse amigo é um cachorro? Não, não, Isinho, eu disse pra ele fazer um sinal de cachorro. Ah, tá, mas eles podiam ter falado pra ele fazer um sinal de gato, né? Sim, deixa eu falar. Daí você vai pensar que era um gato. Ah, é verdade, tudo bem. Deixa eu falar, é que assim, ninguém pode saber que ele veio, entendeu? Aí é só um sinal, ele ia largar a mala dela lá fora, escondido. E você não sabe. Ele não é humano, ele é um cachorro. Não, ele é humano. Tá, desculpa. Então tá. Ela disse que tem uma coisa muito, muito especial lá dentro e que a gente nunca viu. Pera, então quer dizer que o cachorro trouxe uma coisa muito especial. Não, Isinho. Não é cachorro, então. Não é um cachorro, é um amigo. Só que aquela coisa, só existe uma no mundo. Essa coisa é super, mega, ultra rara? Sim. Então vamos lá buscar, porque se ele deixou as coisas lá, alguém pode pegar, não. É verdade, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vendo? Tem ovuzinho. Vamos vocês se amando. Gente, aqui é a minha mala. A mala que tem a coisa mais rara do mundo. Vem, gente, vem ver. Eu quero mostrar muito pra vocês. Tá bom, tá bom. Nossa, que mala bonita pra mim. Eu nunca vi uma mala tão linda. Ela é metálica, vocês viram? Sim, que incrível. Tá, abre, abre. Calma, calma. Vai, abre, abre, abre. Eita, eita. Ajuda ela, Isinho. Ajuda aqui. Tô. Opa, vamos lá. Nossa, o Isinho. O Isinho é desastrado mesmo. Gente, vocês sabem que eu sou assim, assim. Quanta coisa linda. Meu Deus. Olha só essa mochila de unicórnio. Sim, olha aqui o meu perfume super lindo. Tá, tá. E a coisa super secreta é o perfume? Ó, meu, pode ver. Só cuidado pra não derrubar. Você sabe que eu não sou desastrado. Não, vem na minha mão, meu. Ah, sua florzinha, ela acha que eu vou derrubar no chão. Eu acho que a mim. Tá, mas isso é uma joia? Sim, é uma joia super rara que o meu pai comprou pra mim. Só existe uma no mundo. Pera, será que é aquela tal da joia da princesa? Serão. Que a gente já ouviu falar? É a joia da princesa? Sim. É claro, ela é uma princesa. Tá, beleza. Isso aqui deve valer, tipo, uns 100 bilhões de bilhões de bilhões de reais em pedido. Nossa, qual o tamanho desse a pedra? E o que você tá fazendo, Franzinha? É que eu gosto muito de unicórnio, Sinho. Se você gosta de unicórnio, você tem que ver isso daqui, Franzinha. Que que é isso aí? Ai, meu Deus, que que é esse potinho? Peraí, peraí. Ai, eu tô esperando. Peraí, peraí. Olha isso, que bonito. Uau, olha isso. É uma slime unicórnio. Sim. É de azul e azul. Eu sei que vocês estão empolgados e tal, mas vocês sabiam que nós estamos com essa joia na rua. É mesmo, Sinho? Eu acho melhor a gente se esconder logo. Sim. Vai que a bruxa Clotilde aparece e pega a minha joia. Não, eu vou guardar em um lugar bem seguro, tá? Eu vou colocar aqui, assim, no meu... Não! Uizinho. Impressa aqui, Franzinha. Desculpa, eu vou guardar direito. Não, tira a mão, Sinho. Tá, tá. Põe dentro da bolsa, põe dentro da bolsinha. A bolsa não vai quebrar. Tá, eu também não. A bolsa não vai quebrar igual o Uizinho quebra. Eu não quebrei, não. Põe nas costas. Tá. Então vamos logo embora. Vamos! Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, amiga, gente. Rápido, gente. Vai, 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 rápido. Vai, vai, rápido. Vai, vai. Vamos lá. É. Vamos lá, Uizinho. Ai, tá bom. Vamos lá. Ai, aquela princesa Bianquinha, eu vou acabar com ela. Já tá quase tudo pronto. Coloquei os ingredientes no caldeirão. E agora eu vou fazer a minha bruxaria que eu mais gosto. Então eu já acho bom vocês irem deixando o seu gostei. Porque a Bianquinha vai precisar da ajuda de vocês. Porque a bruxa gotilha nunca perde. Ah! 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 E agora eu vou fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu mais gosto de fazer a minha bruxaria que eu